Ola, sinceramente é a hora que vamo chegar Esse cara mano, vamo até matar Agora sim tá certo, é o beat de dito Então vamo comparar, só que sinceramente mano O rimo tom baixo, que esse cara não vai conseguir me acompanhar Oh oh, desculpa tal coisa Sinceramente mano, o bagulho é louco Não sei se machuquei Não queria fazer o que você fez com o cachorro, mas Oh oh oh, então não vem Só que eu vou explicar mano, porque você tenta achar Pra fuque, você não vai além, só que Na praia você vai dar um pinote Você falou que ia acabar comigo Qual foi menos, intenta só Qual que você tenta mano, se aposenta Só que você vai ficar o relento Porque você sabe que cabelo é rimando rápido assim mano É o teu tormento, mas aí Se eu viesse de São Paulo mano, você esperaria Só que eu te explico meu mano, por isso Que cabelo é tipo se fixaria Mas aí Esse bicho é muito nervoso Direto assim mano, 3, 2, 1 É o teu amor, é o teu amor, que é pau tentar a sorte Só que você sabe né meu mano, hoje eu trago a fio a morte Porque tu sabe né mano, quem ia te matar Sabe que o Biel te prometeu Ah, vou ganhar do caveiro, nunca foi sorte Sempre foi Deus Porque tu sabe né mano, minha semente, porque tu sabe né mano, que agora eu caveiro é pivete e eu mato ele Porque tu sabe né mano, vai me crucificar sem caô Eu sou um bandido que morro do lado de Jesus, mas eu morri do lado do meu senhor Tá aí que o Biel te prometeu É porque agora é conversado Gente caralho, chega rimando E ele é muito acelerado Mas se descarga e nem manda E o maior que tá aqui eu já vou te explicando Cuidado com o acelerador Estou fechando a lenda e ele morreu acelerando Tá aí que o Biel te prometeu É porque agora vai ser pesado É que nem manda eu tô te matando E agora eu vou pisar nesse capacho Você falou que eu machuco o cachorro Só que Fivete, esse que é o Fri É porque agora nem manda você nem se compara ao Biel E assim é isso Eu sou um botoqueiro fantasma Mas eu tenho um olhar pra penitência Tu entendeu? Só que não vai ter piedade Sabe né mano que eu chego matando Com esse cara que é sempre a maldade Porque tu sabe né mano Só que eu te mato É que agora eu admiro Eu ia comer a alma do cara Só que eu falei Ah, eu não como lixo Só que eu te mato agora mano Por isso que eu chego na moral Só que você quer falar de rincos queijos Então pode pá Só que você vai mandar o olhar da penitência Quer ser policial? Qual foi? Será uma metoda que você não vai entender Por isso que agora mano Agora eu vou mano Acabar com você Por isso que agora eu te mato Sinceramente eu sou um só caminho Tá achando todo fofinho Vem pra batalha Todos ricos Queijos vizinhos Por isso que eu te fico meu mano Por isso que agora tá podido Porque hip hop Nenomecratura Você vem comigo Olha da penitência Só que em vez de perder minha alma Você perdeu a sua Mano Por isso que eu te mando pro céu Sinceramente meu mano Por isso que o clima aqui pra você tá cruel Você não come lixo Sinceramente subiu o odor Só que você não come lixo Porque no lixão você fina seu flor Tá bonitão Só que a rima é uma trincheira A vai ver lá tá bonita Diferente da caralho Tá velha Agora essa que eu tô compreendo Primeiro agradece a sua panela da arena Esse cara não tem bala no estoque Como assim você me chama de festa Até as meninas da tua escola Que são bloco Sinceramente mano essa é com empate A única pessoa que te acha bonita É o irmão dele Um narco Meteu essa Tu sabe né meu mano E a rima é muito foda As meninas rindo a boca Vivem que seu ataque Que tu tá fodido Só porque eu sabe E o seu zap Sinceramente qual foi que cê quer falar Por isso que eu chego agora meu mano Porque você quer falar Sinceramente porque você tá puto mano Porque tua casa cai Qual foi que tu tá com o tipo Que eu clomei o cargo da tua avó Da tua mãe Do teu pai 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 Você te roubou o cartão Só que tu sabe né mano Que agora tu sai Você já come com nada Só que esqueceu Que não teria você ir falar mais Só que tu sabe né mano É que agora tu vende Essa que é a ria Pode clonar Todo o cartão Que eu clomei o teu Poço família Sinceramente eu corto tua esperança Por isso que eu chego mano E você mano Vai encher sua pança Não Sinceramente mano Você não vai encher a pança Você vai lá pro ACD Vou clonar os teus pés Quando tu falar Que o criança Esperando Vamos relembrar aqui Um bagulho no ataque É o padre Nath Que falou que eu Vai lhe mão dele Só que tu sabe Que essa que é a parada Quer me roubar Ele e eu Quer roubar o filho Pode pegar na porrada Amorado Tua casa cai Tu não aguenta na rima Qual foi Já tá chorando lá Do seu papai Mano você vai cair Porque você tem tamão Só que você nunca representa Que o homicídio Não se instalei Toda essa soma dos valores Não tá ligado Só que você instalei Que seu filho Deixa na bala Você disse que é Combezãozão Não tá ligado Eu chego na pior Essa combezão Feio história Agora eu vou Tô tendo bala 3, 2, 1, 2, 1 Se você perseguiu Minha chinelo tá suja Mas tu animada Porque sujeira Porque você vai ficar aqui Hoje você tá falando Vencer é 2, é 3, é 4, é 5 Pode ser até 12 Só porque é que eu chego Agora com minha boca Me subiu Você disse que a sociedade A ação se dá O cara que faz 5 dias Que não lavava Que eu fico no outro Agora eu chego no pistário Manda ali cara Que isso é que é pistário Agora pega Com que eu sou da gastação Tá na gastação Mas você não gasta o real Se tá na gastação Se for só pra ganhar Gasta pra ganhar do carro Aê, você tá me vendo Mas agora aqui Eu vou falar Imagina a mente Vê seu cara Pra ver se esse cara Aprende a rimar Ele disse que não gasta o real É o que é na batida Ô cabelo Quer que eu te dou Um cartão daí Pra gastar com a sua família Pera Agora o papo É o que eu vou Tá ligado É o jeito Pode ter pivete Mas você fica de repente Vai dar um cartão Pra gastar com a sua família Pivete Me ajuda Dá também E eu chego aqui Na desegade O cara é o papai noel Tá presenteando Hoje vai levar Do estivário Agora passou Com o cristal Você disse que Você não caiu Carro Então Eu chamo lá De saco Te dão Claro O cartão Tornado Não é botão Cabeira Agora isso Que é Improvisável Pode ter pivete Sabe o que eu falo Que eu tenho Sem dó Eu não preciso De cartão Com o lado Eu sei trabalhar Com o meu suor Então Tudo Tá ligado Fala Isso aqui Com a Diver Tô vivendo Tô vivendo Tô vivendo Avançado Que não é o back Mano Tá ligado Deixa eu me bater Arrepentido Ae Com o mano Sabe o que eu falo Mostrando meu sacrifício Trabalho Que me crede Vai ser o cara da toque Mano Não tenho nada a ver Com isso Só tô faltando Na minha carreira Só tô faltando No meu Vinte Eu falo Agora Pivete E hoje Eu falo Do teu próprio Vinte E agora Eu rimando O hip hop Mano Vai pro Independente Mano Da batida Tá ligado Você é suicida Por isso Que eu te explico Agora Com a minha rima Acabo com a sua vida Independente Meu mano Por isso Que eu te explico Mano Você tem cautela Que tira o beat Porque eu te mato Faço tudo Mano Aqui a capela Por Por Porque tá ligado Mano Que não chega De repente Por isso Que eu te explico Mano Que você nunca Representa Essa gente Não tô faltando O tempo O time Já passou Quarenta e cinco Mas eu te explico Meu mano Por isso Eu te mato Mano Eu não minto É que eu te mato Aqui na praia E te mato Na lagoa Esperou o final Da rima Pra fazer Uma rima Boa Mas eu digo Tá onde A capela E pode ser No som Que eu vou Mostrando É cada solução Pra minha vida E as movimentação Eu vou fazendo Essa rinha Então Você falou Até de lamentação Tô me escutando Multimar e escrevendo Essa canção Mas eu vou Reparando vários lados Pra gente representar E fazer ganhar Mas eu falei Não vou montar Que é nesse Doce É nesse Rio Que eu faço É na capela Que eu mostro Que esse cara Desse Foda Seu Foda Quem acabou Mesmo assim Tem um final Pra finalizar Matar esse cara E pra mim É na casa Do mal Para ganhar O que eu faço É na capela É na capela Minha partida O que eu vou mostrar É que eu tô desse jeito Que eu vou Pra batalhar É doação de sangue Doação de rima É medo que eu Vai aprender Fazer uma Simbeta Lima Boa Uma rimar Vou te falando Estraçarando agora Porque nesse reggae Então Tu não é cabeça De tijera Tô preto roça E uma pesada Na pesada Esse pivete Eu vou fazendo aqui E hoje esse rap Eu tô tipo Alphabload Então eu trouxe A raiz E dia De São Bom Uma árvore Que vai nascer E trazer bons frutos Uou 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 De resposta Maralheira Uou 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 Eu vou falar Várias fitas Quando foi Sinceramente Mano Só que você Tenta Mano Só que você Rima Mal Mano E aqui Só já foi Só que você Rima Faia Mano Então Não tá Foi Aê Só que você Tenta Então Aparece Só que os Caras Chega E aqui Só desmerece Porque meu Mano Você Tenta É uma Fraude Você É o Futo Só que o Futo Todo Não Cai Longe Da Árvore Falou Irmão Pra você Entender Meu Mano Não tem Condição Por isso Que esse Cara Deixa Mano Intercalar Você Mano É o Titi Maia Qual Foi Sinceramente Mano Vai Vai Sofrir Aê Meu Mano Você Até Contou Só que No Hip Hop Mano Você Nunca Tocou Aê Só que Você Mano Só Vai Estar Na Trisa Hip Hop Não Se Dorm Ele Compartilha Tá Entendendo Isso Que é Condição Se Compartilha Tu Perde Geração Em Geração Vai No Reg Mano Tanto Faz Não Foi Camarada Te Eu Não Enquanto Eu Ponto De Equilíbrio Mas Aê Tanto Faz Qual Foi Eu Meu Camarada Você Tenta Você Sabe Por Que É Sua Rajada Mas Tudo Vem Você Fala De Tem Luz Só Tu Te Enquanto Camarada Você Tenta Vem Mano Mas Você Na Tenta Radiada Porque Você Tenta Vando Até Para Um Só Que É De Corada Só Que Os Caras Tão Rindo De Tudo Que Tudo Passa De Piada Não Vai Falar Sinceramente Mano Eu Te Esse Otário Ele Veio Te Falar Que Eu Sou X Mas Calma Fazer Porque No Rap Você Ainda É Aprendiz Calma Aí Que O Anel Chega E Hoje É Sem Calma É Claro Que Eu Sou X E Você Ainda Não Achou O Meu Valor Ei Sabe Que Eu Tanto Muito Bem Sem Besteira Não É Zirik Dum Mas Hoje Eu Te Capoeira Sabe Que Eu Sex Só Me Matando Pra Me Parar Não É Sabe Que Hoje Eu Bato No Porte E Com Certeza Hoje Eu Vou Morrer Até De Porte É Morrer De Poste Eu Chego Na Sagacidade Mas Seu Tipo Veloz Esporioso Seu Morrer Dirigindo Vai Morrer Com Castelo Porque Você Entende Que Eu Chego No Improvisável Matando Esse Cara Que Agora Eu Intercalo Você Não Se Intercala Você Tá Ligado Porque Eu Ganho Agora Igual O O Cê Se Fala Então Presta Atenção Cê Disse Não Que Eu Tava Fora Do Castelo Que Eu Era Bobo Da Corte Mas Pra Você Batalha Com Comigo Não É Sorte Castelo É Meu Fogo Na Corte Tu Tá Ligado Que Agora Eu Brinco Te Liga Tua Piada Realmente Eu Sou Rei Eu Falo Para O Meu Reino Você É Bobo Da Fonte Você Só Faz Palhaçada Não Faço Palhaçada Cê Tá Ligado Mano Tua Rima É Tipo Palhaçada Presta Atenção Porque Você Não Se Intromete Cê Tá Ligado Mano Tu Aqui É Meu Negê De O Te Matando Até Puxando Sertanejo Tá Parou Bagulsa Agora Eu Rimo De Verdade Cê Tá Ligado Agora Chego Na Sagacidade Olha Mas No Boom Back Aqui No Beach Com Reggae Você Falou Que É Sertanejo Nada Eu Sou Mais Rico Eu Sou Trap Parou De Brincadeira Me Vem Tu Ver Pede Navalha Pode Parar De Brincadeira Eu Vou Brincar Contigo Toda Batalha Tu Tá Esquecendo Eu Vou Te Te Eu Vou Te Matando E Vou Te Levar Junto Com Me Para Se Olha Se Liga Que Meu golpe Não É Fita Cuidado Que Morre Com Deus Não Se Brincar Então Presta Atenção Se Liga Agora Cê Nodou Uma Trega Você Falou Que Chega Na Navalha Logo Eu Cheguei Com Cabelinho Na Régua Realmente Você Deus Só Que Você Muito Chato Você É Loki Eu Sou Hulk Eu Chegando Chegando Aqui Agora Presta Atenção Agora O Bagulho Aqui Eu Mostro As minhas Dores Você Não Me Ganha Nem Com Todos Vingadores Chegando Você Tá Ligado Meu nome Que Agora Meu Flam Insano Olha Agora Você Tá Ligado Mano Olha Mudar De Plano Porque Me Ganha Tá Difícil Falou Percei Minha Riga É O O Se Tá Ligado Cabo Tá Tô Vida Olha Meu Você Tá Ligado Tu É Rap Ainda É Líder Mas Ainda Manda Mal Você Tá Ligado Mano Que Meu Flam É Sensacional Você Matinho Você Precisa De Muito Mais Rap Do Que Esse Aí Pra Poder ganhar de Vida Direito De Resposta Guerra 45 Segundo Mas Calma Né Meu Ano Que Agora Tô Chegando Eu Tô Fou Tá Sem Sal Mas Calma O Meu Hit Eu Tô Esperando Então Tá Tudo Bem Que Pra Mim Você É Fraude Falou Que Eu Tenho Que Te Respeitar É Claro Que Respeito O Único É Me Tire Que Perdi Fulcar O De Mais O Desse Como Eu Faço E A